Estou lá na quarta, repara na descida, afundei, girei, desci, descontrolado, afundei, girei, descontrolado, opa, cansada, de novo, afundei, girei, melhor, sim? O que eu estou fazendo nessa perna? Eu estou fazendo um fonde, sim? Estou lá, girei e estou fondei. Sabe aquele exercício que a gente faz na aula de balé? A gente faz lá quando a gente é iniciante, a gente começa com o pé inteiro, né? A gente normalmente prepara, faz exercício preparo ao lado, faz fondei, estica, fondei, estica, tudo bem? Quando a gente vai avançando, aí a gente já faz na meia ponta. Fondei, developei, fondei, developei, sim? O que essa perna de base está fazendo é o fondei. E é exatamente esse fondei que a gente precisa para finalizar a pirueta. Sim, a pirueta que sai de quarta, a gente sempre vai finalizar com um fondei, para depois eu colocar o tombe. Então, você precisa treinar a descer da sua pirueta sem tocar o chão. Macio, sem tocar o chão. Terminou, aí eu toco e coloco o tombe. E normalmente a gente gira a pirueta e já vai. Tombe! Não, aí você não está trabalhando a sua descida, ok? Então, se você quer ter segurança, trabalhe o processo da pirueta, trabalhe o seu eixo e trabalhe essa descida. Como que a gente pode trabalhar essa descida? Primeiro, na barra, né? Durante a aula, quando a gente faz um fondei. Sempre pense no seu fondei em jogar calcanhares para frente. As pessoas pensam na perna que está trabalhando, né? A maior parte das bailarinas, dos bailarinos, fica pensando na perna que está lá trabalhando. Que é a perna que está no ar, que está em evidência. Só que o que acontece? A outra perna, ela é o foco, ela é o maior foco de trabalho. Ela deve ser o maior foco de trabalho, o lado da barra. Por quê? Eu estou lá, é ela, ó. É a da barra que faz o fondei. E aí eu fiz o developê. É a da barra que faz o fondei. E aí eu fiz o developê. É a da barra. E o que que acontece? As pessoas descem assim, ó. Tudo cagado a perna da barra. Depois quer terminar a pirueta com graciosidade, com controle. Não. Trabalhe na sua barra essa descida do fondei já jogando esse calcanhar para frente. Porque você vai precisar disso lá na sua pirueta. Tudo bem? Beleza. Além desse trabalho consciente da barra, você pode fazer um treino específico, tá? Você pode fazer lá a quarta pequenininha, sim. Afundei, subi. E agora eu vou descer fazendo o fondei. Calcanhar para frente, calcanhar para frente, calcanhar para frente. Eu tenho que descer, ó, na perna da frente. Se eu desço um pouquinho para trás, eu já cai. Então é importantíssimo essa descida na perna da frente. Estou lá, perna da frente, perna da frente, perna da frente. Esse controle é fundamental. Vou mostrar de lado, acho que vai ficar mais fácil. Gente, minha perna cansou de fazer ponte. Estou lá. Subi no passeio, né? Fiz lá a quarta relever. Quando descer, deixa o peso em cima da perna de base. Percebe, ó, tirei a mão. Estou lá. Desce com o peso na perna de base. Se eu descer jogando meu corpo para trás, eu não consigo terminar na perna de base. E aí, essas terminadas, assim. Normalmente, quando a gente desce jogando o corpo para trás, é porque as costelas abriram ou porque a cabeça não está alinhada. Eu tenho que ter um alinhamento aqui de cabeça para eu ter um alinhamento na minha coluna e nas minhas costelas, tá? Para eu ter um alinhamento aqui das minhas costas para que eu não vá para trás. Se eu abro as costelas, eu começo a ir para trás. Se eu tenho um alinhamento ruim de cabeça, começo a ir para trás, ok? Tudo isso está no mapa da pirueta, para vocês treinarem, tá bom? Mas, um treino bacana para a gente fazer é esse. Coloco lá a quarta posição e aí subiu. Resta seu balance. Sem tocar a barra, desceu. De novo. Quarta posição lá e subiu. Sem tocar a barra, desce com o controle, calcanhar para frente, peso na perna da frente. Toquei o chão, coloco o tombeiro. Sim, quando você entende esse processo e treina esse processo, fica mais fácil a gente se sentir um pouco mais seguro para girar.